Andrés Suraque, pelo que tudo indica, não irá mais fazer programa. Seu ex-marido, Tiago Lopes, foi buscá-la na boate Gruta Azul, no Rio Grande do Sul, na madrugada de quinta para sexta. Ele foi com a polícia e ameaçou a boate, deixando claro que faria sempre isso se fosse necessário. Apesar de ser ex-marido e afirmar que não voltará a ficar junto com ela, Andressa está grávida de um filho dele, por isso, Tiago Lopes quer protegê-la. Ele chegou a postar nas redes sociais as seguintes declarações. Informo que Andrés Suraque estará todas as noites em casa com a família. E ele escreveu também um versículo bíblico dizendo, Ele também está sendo bastante procurado pela imprensa, programas de televisão, blogs, e por isso, indignado e incomodado, declarou, Ela também fez uma postagem de agradecimento a todos pela preocupação. Andressa também apagou das suas redes sociais a postagem que tinha feito, declarando que a Imola está de volta. Imola era o nome que ela usava quando era garota de programa no passado, história que ela contou em sua biografia. A boate Gruta Azul também apagou a postagem que tinha feito, avisando que Imola estava de volta. Como opinião pessoal, eu acredito que Deus está usando essa situação para proteger Andressa Suraque dela mesma e de sua loucura, usando Tiago Lopes, seu ex-marido. E tudo isso por Andressa Suraque estar grávida dele, também não querendo isentar Andressa Suraque de sua responsabilidade como adulta. Nós sabemos que ela sofre do transtorno de personalidade borderline. Temos um vídeo aqui no Cristão Também Pensa falando sobre essa doença. Andressa Suraque teve uma infância muito difícil de abuso, de sofrimento que com certeza desencadeou do desenvolvimento desse transtorno borderline. Que Deus tenha misericórdia da vida dela, da vida dele e dessa criança que não tem nada a ver com essa confusão. E que Andressa Suraque durante esse tempo caia em si e nunca mais volte à vida que ela teve, porque ela sabe o resultado. Se gostou da notícia, deixe aí o seu like, seu comentário. Não esquece de verificar se está inscrito no canal. Deus abençoe a todos nós.